na base da pressão, só que na hora do chute faltou pontaria pro Iago Pikachu e olha que a segunda chance foi ainda melhor, ele ficou sozinho, mas parou no Fernando Wellington de novo talvez por isso tenha decidido cruzar essa aí, só que o Marcos Vinícius mostrou porque que ele é zagueiro acabou jogando pro adversário já o Fábio Sanches salvou o Paysandu no chute do Rafael Tavares o zagueiro bicolor impediu duas vezes que a bola entrasse esse susto acordou os donos da casa Leandrinho achou o Iago, que esperto ganhou o lance e cruzou pro grandalhão Kiro chutar pra fora a última chance do primeiro tempo o negócio do Paysandu era jogo aéreo, bola pro alto, no famoso chuveirinho Pikachu fez isso e o gigante Kiro ainda teve que se abaixar pra de cabeça explodir a Curuzu como o negócio era mandar por cima, Thiago Portiguar sabia muito bem o que fazer quando a bola ficou na medida pra ele golaço pra selar a vitória e fazer ecoar o hino bicolor da terceira divisão